Tô no lugar que o moleque novo marcou. Será que a gente tem que bater continência pra ele? Ah, vai ser tranquilo, pô. Só tamo no meio desse inferno da força de aceleração com caminhão de brinquedo. Podia ser muito pior. E aí? O que rola, menino pra DJ? Todo mundo tava longe quando o caminhão expandiu. Espero que todos estejam animados pra coletar dados e nada amassados. Os alienígenas que o Flash tava comandando devem ter residuais de força de aceleração. E meu caminhão com o audiovisual da hora vai atrair vários deles pra vocês. Só precisam derrotar eles e coletar os fragmentos de dados. Massa! Uma técnica que ela viu adeusar foram aceitos. É, mas eu preciso de muito mais. Ganância por dados. Temos em seu governo. Inimigos, preparem-se para ser deslembrados. Os rebeldes vão aprender que nunca terá vantagem nesta guerra. A gente ainda precisa de um mil a mais pra sempre. Toma aqui, caminhãozinho. Mas não foi verdade. Que demais! Olha só pra mim. Seguem dois instruções. As vezes estão em sucesso. Eu já estou por coletar dados, mas estão cheios. Marguem tudo no meu caminhão. Ótima coleta de dados, pessoal! Agora é só limpar esse lugar inteiro com uma onda de energia poderosa! Poderosa como, garoto? Todos poderiam dar um passinho pra dentro da zona segura, perto da mão, por favor? Seria perfeito. Sente só, ex. Beleza! Terminamos com esses aí. Mas precisamos de mais dados pros desacufladores da força de aceleração. Levando o caminhão pra um novo local. Marguem tudo na esquina pra esse buscão. Que porra! Que porra! Abre do fogo! Bom começo! Vamos pegar mais dados de retorno! Vocês arrependam! É a reta final agora! Uma última leva de dados! A gente vai embora daqui! Que пропostou? O que foi a violência? Abre do fogo! Abre do fogo! Abre do fogo! Nós também estamos com leituras enormes, um inimigo imenso. Tá bom. Aproveitem quando ele estiver no ar, tentando bater em você, ou depois de usar o raio. Que o Slade Wilson, o Terminador, teria essa ideia? Não. Ados, chegando! A Tekken é tão poderosa para o seu talento. Adorável. A Tekken é tão poderosa para o seu talento. Esse é o seu desacoplador da força de aceleração 2.0. Ele dificulta bem a vida do Flash. Quando está carregado, ele reduz o dano da força de aceleração e enquanto o Flash prepara os super ataques, seus disparos conseguem atingir ele. Não num sentido letal, né? Desenvolvido por Homem Brinquedo. Esse dispositivo interrompe a conexão de Flash com a força de aceleração contra ataque ou Flash para manter desacoplado ou carregado. Com o desacoplador carregado, dispare no Flash para causar dano a ele. Quando a carga do desacoplador estiver vazia, você ficará invulnerável a ataques de força de aceleração. Entendi. Então eu ativo isso e bato no Flash. Entrar em guerra contra mechas e aliens em solo americano. Deve ficar bonito no currículo. É legal se sentir parte de algo maior. Até se for uma operação paramilitar secreta. De viagem rápida. Agora você pode retornar rapidamente à sala da justiça no mapa. Com seu esquadrão de apoio totalmente montado, você pode visitar o Pinguim para criar novos equipamentos. A era para aplicar efeitos em armas brancas e homem em brinquedo para modificar os aprimoramentos do seu equipamento. Complete a missão do esquadrão de apoio para desbloquear mais opções. Você também pode coletar recompensas do kit suicida com Iron Cache da Argus. Troca seu atual membro de esquadrão com o Coronel Frex ou experimentar suas novas armas no clube de tiro. Força Tarefa X, o teste anti-Flash foi um sucesso. Mais do que vocês durante toda esta operação. Ah, você não viu nada aí, Nawa. Eu vou pegar o Flash. Só preciso do palo de gêmeos. Se aprendi algo com o meu ex é que nenhum lugar permite um melhor confronto dramático do que parque de diversões. Ou uma siderúrgica. Ou um teatro. Ah, eu escolho o parque. Loomislândia? Hum, até que não é tão ruim. Eu sempre quis matar alguém no parque de diversões. Não me importa onde será. O Batman lá em cima? Apenas façam o trabalho. Se precisarem aumentar seu arsenal, há muitas missões da Argus no mapa. Nossa, era o Batman ali, mano. O Batman estava em cima do escudo da Mulher Maravilha. Suaita.